Hoje a gente vai falar sobre camadas de uma placa de circuito impresso. Vou mostrar para vocês com detalhes aqui como que funciona para a gente projetar uma camada dupla face. Vou mostrar para vocês também como que isso é determinado na hora do projeto, como que a fábrica quando vai receber o seu projeto entende aonde que ficarão cada um desses componentes. E também vou compartilhar algumas dicas de algumas experiências que eu já tenho aqui soldando esse tipo de projeto. Porque existem algumas técnicas que você pode usar para soldar os componentes eletrônicos em cada uma das camadas. Essas dicas que eu vou passar para você aqui hoje, elas vêm muito da minha experiência pessoal desenvolvendo diferentes projetos. Se você acabar prestando atenção em cada uma dessas dicas, vai vir de alguma experiência errada que eu já tive em algum desenvolvimento de projeto. Então eu decidi compilar aí essas informações, conversar um pouquinho com vocês sobre placas dupla face ou placas face simples, que só aí já gera também uma dúvida quanto custa, se é muito mais caro desenvolver uma placa face simples do que uma placa face dupla. Por que que por aqui eu acabo desenvolvendo normalmente uma placa face dupla? Vou compartilhar tudo o que eu sei com vocês nesse vídeo de hoje. E é o Altium 365 que está patrocinando o nosso vídeo de hoje. O Altium 365 está literalmente transformando a indústria de designers de produtos eletrônicos com seus benefícios e recursos essenciais. Ele se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Altium Designer e oferece recursos avançados, como controle de versão, gerenciamento de bibliotecas e funcionalidades de dados de cadeia de suprimentos. O Altium Designer, ele facilita o fluxo do desenvolvimento de um projeto entre diferentes equipes. E é dentro do Altium 365 que eu gosto de salvar as bibliotecas e os componentes eletrônicos que eu uso em cada desenvolvimento para que eu possa reaproveitar isso em desenvolvimentos posteriores. Bom, vamos ali para a bancada porque eu separei algumas placas para te mostrar principalmente, primeiro, a diferença entre uma placa face simples e uma placa face dupla. O que que isso implica no desenvolvimento? O que que isso implica no produto final? Vamos conhecer então essas placas agora na bancada. Separei aqui algumas placas diferentes. Elas são bem diferentes mesmo entre si, são projetos que eu desenvolvi, menos essa daqui. Essa daqui foi um projeto que o Caduzius fez e ele fez para participar de um evento natalino que eu fiz em 2021 ou 2022. Agora eu não lembro bem, mas essa placa aqui, como ela é bem diferente, eu decidi trazer aqui também para vocês conseguirem realmente visualizar que nesse universo de desenvolvimento de placas, dominando bem o software, tendo boas referências, você consegue desenvolver muita coisa diferente. Falando sobre a diferença de alguns projetos, por exemplo, eu vou pegar esse daqui e esse daqui. Esses dois são projetos que eles têm a mesma temática, né? Ambos são brincos feitos de placas de circuito impresso, mas tem uma grande diferença entre um e outro. Esse daqui é um projeto que eu utilizei apenas uma face para posicionar todos os componentes eletrônicos que eu precisava. E esse aqui, ele é um projeto que eu tenho as duas faces com componentes eletrônicos. Quando a gente fala de projeto face única, face simples ou face dupla, não quer dizer apenas sobre os componentes eletrônicos utilizados. Eu posso sim ter um projeto que é face dupla e mesmo assim eu tenho componentes em apenas uma das faces, que é o caso desse daqui. Nesse projeto eu tenho componentes em apenas uma das faces, então sim, eu poderia desenvolver um projeto face simples aonde eu faço todas as conexões e todas as trilhas apenas em uma das faces da placa. Assim eu deixo livre a outra face. Nesse caso aqui, desse projeto em específico, ele tem um botão touch bem aqui. Eu acho até que eu consigo uma bateria para te mostrar ele em ação. Aqui, olha só que legal. Esse é o primeiro projeto de brinco que eu fiz. Dá para ver que o tamanho na época e a seleção também do tipo de LED não foi tão boa, mas foi um dos meus primeiros projetos de placas de circuito impresso, então me dá um desconto aí caso você achou ele meio grandão demais. Nesse projeto aqui, por mais que eu tenha componentes em apenas uma das faces, a outra face eu precisei desenvolver tanto um plano de terra quanto uma marcação para o meu botão touch. Então, olha que legal, isso aqui é possível de ser feito em uma placa de circuito impresso, interessante, né? Então esse aqui, por mais que ele tenha componentes em apenas uma das faces, ele ainda é um projeto camada dupla. Já esse daqui, que é um projeto com a carinha do Grinch, esse sim é face simples. E a composição de uma placa face simples, ela é diferente da composição de uma placa face dupla. Numa placa face dupla, eu tenho a camada de tinta, depois eu tenho uma camada de cobre, depois eu tenho a camada da fibra da placa, depois eu tenho mais uma camada de cobre e depois, por último, mais uma camada de tinta. Então fica um sanduichinho aqui com duas camadas de cobre. Já numa placa face simples, o que acontece é que eu tenho uma camada de tinta, uma camada de cobre, uma camada de fibra e uma camada de tinta. Então, uma das faces não vai receber a camada de cobre. Lá na fábrica, na fabricação, vai ser selecionada uma placa que tem apenas uma das faces condutivas. Isso pode sim influenciar um pouco no valor, normalmente para lotes protótipos não tem nenhuma diferença. Mas em um lote em uma escala um pouco maior, pode ser sim que o material seja um pouco mais caro. Nas minhas experiências aqui, o valor implica em apenas alguns dólares, então às vezes a diferença entre fazer uma placa face simples ou uma placa face dupla é coisa de 5 dólares, 10 dólares no máximo para um lote de produção com 100 unidades, por exemplo. Então, ainda assim, vale muito a pena fazer uma placa face dupla, na minha opinião. Em questão de solda, você precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente tem uma placa face simples, todos os componentes posicionados aqui, eles serão sempre soldados em uma só face. Se você usa apenas componentes eletrônicos SMD, como é o caso desse projeto aqui, você consegue soldar essa placa de uma vez só, por exemplo, utilizando uma bancada aquecida. Eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando só dicas de solda e eu apresento alguns materiais que eu uso e já fiz um bom review aí sobre uma bancada aquecida que eu gosto de utilizar por aqui. Já numa placa face dupla, você precisa tomar cuidado com os componentes eletrônicos que são soldados em uma face quando você vai soldar os componentes eletrônicos da outra face. Então, no caso desse projeto aqui, que também é um projeto que eu já documentei todo o processo de solda dele, eu começo fazendo a solda aqui do top, posicionando os componentes e soldando eles com a bancada aquecida e depois, no verso, eu não consigo repetir o mesmo processo usando uma bancada aquecida. Já que se eu posicionar a placa dessa forma aqui em uma superfície aquecida, eu vou acabar removendo ou estragando os componentes eletrônicos da outra face. Então, eu tenho que usar um método diferente para fazer a solda dessa face aqui, onde eu passo o estanho, posiciono os componentes e aí eu venho com o soprador térmico finalizando toda essa solda. Pode ser que nesse primeiro momento de desenvolvimento, quando você vai fazer um novo projeto, você ainda não pense muito sobre como que você vai montar ele. Mas com o tempo, projeto a projeto, você vai começar a perceber algumas coisas que não vão funcionar muito bem se você colocar oposições de componentes que acabam ficando muito difíceis na hora da solda. Quando você precisa montar uma ou duas placas, ok, tudo bem. Passar um pouco de trabalho não vai ser grandes coisas. Agora, quando você precisa fazer um lote de montagem de 200 unidades, como é o caso desse projeto aqui, aí o buraco é mais embaixo, amigos. Aí o negócio começa a ficar mais difícil. E se você não pensa bem na posição desses componentes eletrônicos, ou o que fica no top, o que fica no bottom, o processo de solda começa a ficar muito difícil. Agora que eu já consegui te mostrar as placas aqui físicas, vamos para o software que eu vou te mostrar como que eu configuro essas camadas dentro do projeto. Esse daqui é o projeto mais recente que eu estou desenvolvendo. E eu queria trazer ele já assim, com essa carinha. Esse projeto aqui está quase pronto já. E eu queria trazer já nesse momento quase que final, para que eu pudesse te mostrar que o resultado final, ele fica realmente uma bagunça. Se a gente não consegue identificar onde é que estão cada um dos componentes eletrônicos, o que está acontecendo aqui, porque acaba que no final, quando a gente está trabalhando camadas em uma placa de circuito impresso, quanto mais camadas, mais difícil vai ser a gente visualizar tudo isso. E entendendo um pouco, então, as camadas, aqui no Outing Designer eu consigo definir as camadas de acordo com as cores. Então aqui embaixo eu consigo trocar para o top ou para o bottom, para que eu possa trabalhar ou na camada do top ou na camada do bottom. No Outing Designer, o que está em vermelho é a camada do top layer, que é assim que a gente determina uma das faces da placa. Se a gente vir aqui, na visualização em 3D, a gente consegue ver primeiro o top layer, que é essa camada aqui, e em segundo o bottom layer, que é a camada de trás, que eu posso trocar ela aqui. E esse aqui é o bottom layer. Aqui na parte de projeto, o bottom layer é essa camada em azul aqui. Então, todos os componentes que eu posicionar na camada azul estarão no meu bottom layer. Todos os componentes eletrônicos posicionados em vermelho estarão no meu top layer. E como que eu consigo definir aonde que está um componente eletrônico? Aqui no cantinho, bem nesse quadradinho, aqui no Outing Designer eu consigo fazer uma visualização das camadas. Tá vendo? Então, aqui eu desabilitei algumas coisinhas, aqui alguns detalhes, justamente porque na fase de projeto, ficar visualizando todas as camadas é complicado, acaba bagunçando bastante. Eu acho que eu tenho um vídeo só sobre camadas também, já gravado aqui no canal. Então, se você voltar aos vídeos anteriores aqui sobre Outing Designer, você vai encontrar um vídeo falando o que é cada uma dessas camadas, o que acontece. Se você bota um elemento em uma camada ou outra, o elemento ele vai estar ou numa camada de solda, ou numa camada de escrita, ou na camada do outline da placa. Então, o Outing Designer ele trabalha com essas camadas aqui, e cada camada significa alguma coisa. Eu posso de cara aqui esconder algumas coisas. Na hora do trabalho, do desenvolvimento mesmo, eu gosto de remover essa parte do overlayer, principalmente porque as minhas placas elas são bem artísticas, cheias de elementos gráficos. Então, se eu já adicionei esses elementos gráficos, eu gosto de tirar. Mas no momento onde eu estou trabalhando com os componentes, na parte do bottom, que é onde nesse projeto aqui vão estar a maior parte dos componentes eletrônicos, eu gosto de manter aqui as escritas, porque eu quero saber o que é cada um desses componentes. Se eu quero mudar um componente eletrônico de camada, eu posso dar um duplo clique em cima dele, ou eu posso clicar nele e vir em propriedades, e aqui na camada eu consigo trocar. Se esse componente eletrônico vai para o top, ou se ele vai para o bottom. Vou fazer esse teste com vocês. Naturalmente, aqui nesse projeto, nesse desenvolvimento, eu tinha definido que esse componente aqui, ele ficaria no bottom. Vamos passar ele para o top para ver como que vai ficar aqui no meu 3D. Olha só, ele acabou aparecendo aqui, ó, na orelhinha do meu gatinho. Eu consigo agora sim visualizar esse componente eletrônico no meu top layer. Se eu voltar aqui, der um duplo clique e passar ele novamente para o bottom layer, aí o componente eletrônico volta para o bottom layer, que é, no caso aqui, nesse caso, o local onde ele deve estar no bottom layer. Outra coisa, mesmo se você não tenha componentes eletrônicos em ambas as faces, é muito interessante você acabar usando o recurso de dupla camada, principalmente para você fazer isso aqui, ó. No Outro Designer, a gente chama de criação dos polígonos, mas você deve conhecer como plano de terra, ou plano de VCC, ou plano de algum sinal. Nesse momento aqui, eu tirei essas duas camadas, esses planos que eu acabei criando para esse projeto. Eu vou voltar eles agora aqui. Toda vez que eu volto um plano, eu também tenho que dar uma atualizada nele, para que ele pegue a posição atual dos componentes eletrônicos. Você já deve ter visto isso aqui, ó, que é construção de planos, ou de terra, ou plano de VCC em uma placa de circuito impresso, justamente para a gente conseguir espalhar um sinal por toda uma área. Mesmo se você não tem componentes nas duas faces, você fazer uma placa dupla face vai te possibilitar ter o plano tanto no top quanto no bórum. Normalmente, o que se coloca é uma das camadas ser o VCC e a outra o GND. Isso facilita muito na hora de construir as trilhas dos componentes. Você não vai precisar ficar, por exemplo, roteando o GND, se você tem o GND em um dos planos. Um exemplo que eu posso te dar no meu projeto é que eu coloquei o VCC no plano do top layer, e o GND no bottom layer. Então, esse componente aqui, ele precisava ser ligado ao VCC. A única coisa que eu precisei fazer foi fazer uma via aqui, e ele já está 100% conectado ao sinal VCC. Eu não precisei ficar puxando trilhas ou fazendo a conexão entre todos os componentes eletrônicos que tem o VCC. A mesma coisa com o GND. Como ele é um plano de terra aqui no meu bórum, então todos os componentes que precisam dessa ligação já ficam aqui automaticamente ligados. Então, acaba que é muito vantajoso. Mesmo se você não vai colocar componentes eletrônicos em ambas as faces, você acabar fazendo uma placa face dupla justamente para conseguir ter essa facilidade de conexão. Dependendo da quantidade de componentes que você colocou e a necessidade de trilhas que você precisa fazer na sua placa, ter a face dupla vai te permitir fazer uma via, fazer a ligação no outro plano e depois voltar para o plano que você está trabalhando com esse componente, justamente para não ficar ocupando muito espaço de trilha em um espaço pequeno que você já está com muitos componentes eletrônicos ali preenchendo toda a área. Eu já fiz cotação de diferentes projetos, também já desenvolvi muitos projetos, e na minha experiência a diferença de preço em um lote grande de 100, 50 unidades para uma placa face dupla ou face simples é tão pequeno que vale muito a pena você acabar sempre mantendo face dupla para todos os projetos. Para lotes protótipos normalmente nem é cobrado um valor diferente na fabricante onde normalmente eu fabrico as minhas placas não tem uma diferença de valor para face dupla ou face simples em um lote protótipo de até 10 unidades, por exemplo. Então para você ver como vale a pena você explorar esses conhecimentos e tentar aí desenvolver a sua placa face dupla. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse assunto, sobre desenvolvimento de placas de circuito impresso, desenvolvimento de projetos eletrônicos, ou quiser trazer alguma sugestão também de algo que você gostaria de me ver desenvolvendo, deixa para mim aqui nos comentários que a gente continua conversando. Eu espero que esses conhecimentos que eu compartilhei com você aqui hoje sejam úteis, e se você quiser complementar qualquer coisa vai ser muito bem-vindo também. É só me escrever aqui embaixo que eu vou adorar aprender com você. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!